E aí galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Loh, e galera, o seguinte no vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês a localização do mapa do tesouro de Luden. Aqui é o seu inscrito Valhalla. Mas antes, se você ainda não é inscrito, já se inscreve, deixa o seu like que é super importante aqui pro canal, hein? E o nosso mapa do tesouro vai estar bem aqui em Oxfordshire, próximo a Remerham. Então bora lá! Já estou sobrevando o local, e o nosso mapa vai estar dentro daquele poço. É só quebrar essas madeirinhas e entrar. E vamos coletar o nosso mapa. Como vocês podem ver, esse é o nosso mapa do tesouro de Luden. E nós vamos encontrar esse local bem aqui no nosso mapa também em Oxfordshire. E teremos como referência o Rio Ver. Já estou sobrevando o local, e a nossa recompensa vai estar no meio daquelas ruínas ali embaixo. Vamos seguir por esse caminho. E coletar a nossa recompensa. E prontinho, nós já pegamos o esboço de símbolo, o Speck, para a cabeça. E olha só que tatuagem mais linda, gente. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado bastante do vídeo de hoje. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve, deixa o seu like e compartilha muito esse vídeo com a galera. Me siga nas redes sociais e não se esqueça de estar ativando o sininho para ficar por dentro de todas as novidades, hein? Um beijo e bom jogo, galera! Fulfil your destiny, Keeper.